Olá, que bom ter você de volta acompanhando aqui a gente no Metrópolis Entrevista. A minha convidada de hoje recebeu a nossa equipe aqui no Palácio do Planalto. Ela foi eleita deputada federal pelo DF, presidiu a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e de lá foi convidada a ocupar a Secretaria de Governo da Presidência da República. Muito obrigado, deputada, ministra Flávia Arruda por nos receber aqui hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de falar com todos os ouvintes, telespectadores e leitores do Metrópolis. Agradeço o seu convite e a sua presença aqui, que é uma coisa inédita aqui na minha sala. É a primeira vez que a minha equipe divide aqui. É a primeira vez. Que bom, que honra nossa do Metrópolis, a gente agradece. Ministra, a senhora está há pouco mais de dois meses no cargo. Já conseguiu, como se diz, adquirir a experiência? Já conseguiu entender como que as coisas funcionam aqui do outro lado da bancada? Na verdade é o seguinte, nunca a experiência é o suficiente nem demais. Tudo que a gente, todo dia, é um aprendizado. Mas aqui é uma dinâmica que todos os dias muda. Mas nada tão diferente do nosso dia a dia no Congresso e um pouco do que era também na Comissão Mixta de Orçamento. É a relação com os parlamentares, é fazer essa ponte, essa comunicação do Congresso Nacional com o Poder Executivo. Mas cada dia, uma lição nova. Eu digo que a minha passagem por aqui tem sido um mestrado e um doutorado intensivão em relação à experiência política. Já alcançou vitórias nesses dois meses? Ah, com certeza. A primeira delas foi, logo na minha chegada, a gente conseguiu consenso aqui entre o Congresso e o Poder Executivo na sanção do orçamento, que foi amplamente discutida e natural. Como todos os anos existem ajustes, coisas que precisam ser revistas depois da aprovação do orçamento no Congresso. Mas houve uma ampla discussão, pontos de divergência, mas que no final conseguimos aí sancionar um orçamento que ficou aceitável e bom, cumprindo-se os acordos todos para todos os lados, para que isso pudesse efetivamente começar a ser executado. Ministra, a senhora é praticamente uma das únicas mulheres aqui nas principais cadeiras dentro do Palácio do Planalto. Como é ser mulher, uma ministra jovem, de primeiro mandato e ocupar esse espaço? Na verdade, aqui no Palácio eu sou a única mulher, como ministra. Mas é um ambiente, como todos os outros, na política e na sociedade também, na iniciativa privada, no serviço público, onde os homens são maioria. Mas eu aqui tenho tido o acolhimento de todos, temos trabalhado sempre em conjunto, não existe esse ou aquele, quando os temas convergem e são temas que têm que ser discutidos entre todas as pastas, a gente sempre está discutindo, mas é interessante, porque na maioria das vezes, nas reuniões, tanto de ministros quanto nas discussões aqui dentro do Palácio, eu sou normalmente a única mulher. No ministério, na esplanada do ministério, nós temos apenas três mulheres, eu, a ministra Damares e a Tereza Cristina. É o retrato de como ainda o nosso país tem poucas mulheres ocupando espaço de poder. E essa é uma das minhas bandeiras e luta para que mais mulheres participem das decisões de poder do país. Ministra, falando do orçamento, noticiou-se a suposta existência de um orçamento paralelo, enfim, isso foi muito divulgado na imprensa. Existe esse orçamento paralelo? O orçamento é público, todo orçamento é público, é transparente, ele é colocado imediatamente assim que ele é aprovado, então todo mundo pode ter acesso aos números e aos dados. O que se discute é que não teve transparência para onde foram. A RP9 está previsto dentro da LDO, é emenda do relator e ele destina para os estados e municípios, o que é absolutamente legítimo no orçamento público da União, esse recurso é enviado e destinado aos estados e municípios. Então, o orçamento de RP9 é lei, está na lei, portanto não tem nada de secreto nem paralelo, é um orçamento aberto público como todos os outros. Também em relação ao orçamento, alguns cortes foram bastante criticados, como por exemplo do censo, das universidades. Existe alguma forma do governo reverter essa questão? Nesse primeiro momento, o Congresso fez alguns cortes e depois o governo também precisou fazer alguns ajustes. Em relação ao censo, houve um grande debate por conta da necessidade do censo ser esse ano. Eu também sempre defendi a manutenção do censo, a importância que é a gente conseguir mapear a nossa sociedade, porque só se faz políticas públicas quando você conhece a realidade. Mas no momento de pandemia que a gente está vivendo, também seria muito difícil os agentes do censo estarem nas ruas. Muitas pessoas nas suas casas também não queriam recebê-los. Acho que acabou que nesse momento, por pior que fosse a retirada do orçamento do censo, também não prejudicaria diretamente, definindo que o ano que vem terá de toda forma o mesmo valor e um pouco mais do que estava previsto para que esse censo seja feito amplamente como deve ser. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, está prestes a indicar o relator da reforma tributária. A senhora acredita que essa reforma vai sair ainda esse ano? Quais são os pontos que a senhora destacaria nessa reforma? Olha, a reforma tributária é discutida há mais de 20 anos no país. Nós temos um país que tributa bastante, algumas complicações fiscais que precisam... É o país que mais tem impostos no mundo. Então, a gente precisa fazer alguns ajustes. Acho que a reforma tributária foi amplamente discutida. Tinham duas comissões mistas instaladas já há dois anos, uma na Câmara e uma no Senado mista. Então, ela foi amplamente discutida, vários textos foram colocados. Então, acho que ela está mais madura para ser discutida agora. E é fundamental, por mais que ela seja... Ela não será um relator apenas, porque vão vir de formas divididas, CBS, renda, tributos. Então, terão alguns relatores na Câmara e alguns no Senado. Mas eu acho que ela está madura para avançar e é absolutamente necessária nesse momento para ajudar na retomada econômica do país. Acredito que ela seja aprovada logo. Outra reforma defendida pelo governo é a reforma administrativa. A senhora é uma deputada federal de Brasília. O seu eleitorado está todo aqui no Distrito Federal. E Brasília, todos sabem que ela é praticamente uma cidade de servidores públicos. A senhora não teme que uma aprovação dessa reforma possa prejudicar eleitoralmente o seu nome, a sua carreira política? Bom, a reforma administrativa, diferentemente da reforma tributária, ainda está em outro nível. Agora que foi instalada a comissão e não começaram ainda os trabalhos para se discutir o texto da reforma administrativa no Congresso, que lá é o lugar legítimo para se discutir. Então, ela vai ser muito discutida ainda. O texto que foi apresentado vai ser muito modificado. Eu acho que o país pede por uma reforma, mas eu também acredito que precisamos proteger e defender os servidores públicos com os direitos adquiridos. E isso também é a posição do presidente. Qualquer reforma que venha a passar ou ser discutida no Congresso, trata-se de diferenças daqui para frente e não de direitos adquiridos. Como estabelecer quais são as carreiras típicas de Estado, quais as relações que elas têm. E qualquer regra do jogo que seja estabelecida é daqui para frente, após a aprovação. Mas é um tema ainda muito divergente, tem muitos pontos de vistas. E o que é legítimo e natural da nossa democracia, que se não fosse pontos de vista diferentes, seria tudo, não precisaríamos viver uma democracia. Ela ainda será amplamente discutida para a gente ver qual texto vai ser aprovado ou não no Congresso. A relação com o Congresso está difícil? Não, acho que o presidente viveu 28 anos como parlamentar, conhece o parlamento. A minha vinda para cá como uma parlamentar de centro, de diálogo, também foi uma sinalização importante para todos nós do Congresso. E é esse o nosso trabalho, o nosso lema, fazer pontes, construir diálogos. É óbvio que tem matérias que elas são mais discutidas, tem matérias que elas têm mais dificuldade nos consensos, mas tem tido um caminho muito importante e de amplo diálogo diário, tanto com o presidente da Câmara, quanto com o presidente do Senado, com as lideranças e com todos os parlamentares. O canal está aberto e a ponte é ampla. Falar em matérias, o governo federal tem sinalizado a ampliação do Bolsa Família, do auxílio emergencial. A que peta é isso? Como é que a senhora tem participado? Os valores? Como é que isso vai realmente chegar no Congresso? Eu acho, Caio, que esse é o ponto principal do país nesse momento, após o fim da crise sanitária. Acho que a nossa prioridade é a vacinação, tem que ser a vacinação. Vacinação, retomada da economia, passando por uma ampla distribuição de renda. Eu, na Câmara, presidi a comissão especial do Bolsa Família. Esse tema já estava sendo discutido há muito tempo, porque é uma necessidade grande. Após a pandemia, isso ainda tornou-se mais evidente, porque viu aí a quantidade de pessoas invisíveis e muitas famílias que passaram da pobreza para a extrema pobreza e outras que entraram na linha da pobreza. Então, hoje, o ponto mais fundamental de discussão e que tem sido discutido semanalmente, eu tenho falado muito com o ministro Paulo Guedes, com o ministro João Roma, com o próprio presidente, que se preocupa muito com essa pauta. E nos próximos dias, eu diria que até o próximo mês, terá aí uma proposta de ampliação e de um valor maior para o programa ou Bolsa Família ou o nome que seja dado. Isso acho que não é o ponto fundamental. E sim que essas famílias sejam atendidas e principalmente num momento tão difícil como esse que a gente está passando no país. Outro tema debatido atualmente na Câmara dos Deputados é a questão do voto impresso. É realmente uma pauta prioritária do governo essa questão nesse momento de pandemia? E não existem outros assuntos que sejam mais importantes para serem abordados e discutidos? Sem dúvida nenhuma, existem muitos assuntos. Mas tanto o governo quanto o Congresso não precisam estar focados apenas em um único assunto. E essa questão do voto, na verdade, é um voto, o que o Congresso está discutindo é um voto auditável. Quando a gente fala em voto impresso, tem a sensação de ter que ser num papel e colocado na urna. O Congresso tem discutido a forma. Eu acho que isso são ideias diferentes e que pode ser discutida. É um tema caro ao governo. O próprio presidente tem colocado isso nas suas falas. É legítimo também. Mas eu acho que a forma em que ele pode ser discutido e implementado é que está passando pelo Congresso agora. É a possibilidade de um voto auditável. Agora, também no Congresso, a gente tem acompanhado a CPI no Senado. A senhora acha que a CPI tem atrapalhado a articulação política do governo no Congresso Nacional? Olha, a CPI é um instrumento legítimo do parlamento. Acontece em todos os governos, a todo tempo, em todo momento. O que eu acho que dificulta muito é a politização que está sendo feita com essa CPI. A gente vê aí no dia a dia, nas discussões e nas convocações, todas que têm sido feitas, uma politização para os seus estados, ou para as suas pautas, ou para determinados temas. Eu acho que isso, sim, é prejudicial ao país. O que a gente precisa é de agora traçar estratégias, protocolos para que a gente consiga juntos sair dessa crise. É o que outros países, nos seus parlamentos, têm tratado de uma forma ampla para que a gente consiga sair. É um instrumento legítimo, mas que não pode ser politizado, porque isso, sim, prejudica a população. Não ajuda em nada no nosso avanço da vacinação e nem na solução dos problemas que a gente enfrenta diariamente. Os senadores aliados do presidente Jair Bolsonaro defendiam a ampliação da emenda da CPI para que investigasse governadores e prefeitos. Enfim, isso foi judicializado recentemente. A senhora, o governador Ibanez, foi um dos governadores convocados. A senhora defende a convocação dele? Olha, eu acho que como a CPI foi para um caminho de tentar achar culpados, mirar em quem errou, quem não errou, aí eu volto a repetir, que eu acho que não seria o momento para isso, porque nós ainda estamos no auge da pandemia. Não precisa da gente discutir você ou aquele. Mas se vai se discutir, todos precisam ser vistos e inseridos nesse mesmo contexto. Até mesmo porque o governo federal repassou recursos para todos os estados e municípios. Então, quando a gente vai fiscalizar ou discutir um tema como esse, todos precisam estar inseridos nesse contexto. Eu não diria qual é a forma para isso, mas foi uma ação de todo, de governo federal, de estados e de municípios. Aí eu volto a dizer, nós estamos aí procurando um culpado, mas sim se vai haver aí uma discussão e uma investigação de tudo que foi colocado durante a pandemia, da forma e a forma que foi investida, todos devem ser colocados aí como colaboradores para que a gente entenda o que aconteceu. Ministra, a senhora é afiliada ao Partido Liberal, que a gente sabe que é comandado pelo Valdemar Costa Neto. Existe esse estigma ainda de linká-lo às condenações, a esses problemas jurídicos dentro do partido ou dentro da sua atuação parlamentar? Olha, infelizmente, o Brasil, o país aponta muito os problemas, recai muito sobre o que a pessoa fez ou deixou de fazer e não foca no que a pessoa realmente é. Ele é um grande líder do nosso partido, é uma pessoa fundamental nessa construção de coalizão, é um partido que tem ajudado muito na construção do diálogo, ajudado em tudo que pode o governo. O PL tem se colocado em todas as pautas, não tem se omitido em nada quando a discussão é pelo país. E o nosso presidente, como todos os outros presidentes, são fundamentais nesse momento para que a gente diminua as polarizações, essa dificuldade que a gente vive e viva num ambiente mais harmonioso para que a gente possa seguir construindo. Era isso que eu queria tocar, ministra. O Congresso hoje está polarizado, entre a extrema-direita, os apoiadores do presidente Bolsonaro e a esquerda. Como a senhora é responsável por essa articulação, consegue costurar esse diálogo, transitar nessas duas alas ideológicas? Existe uma dificuldade? Da minha parte, não, porque eu tenho uma característica que é a de diálogo. Eu digo muito para muitos parlamentares que vêm aqui que uma das minhas missões aqui é quando eu voltar para o Congresso, assim que voltar para o Congresso, que eu tenha mais amigos do que quando eu sair, e não menos. Então, independente das suas ideologias, partidos, todos são fundamentais, todos são importantes, respeitando a forma de pensar de cada um, mas a política é feita de diálogo, a política é feita de construção. E, muitas vezes, eu preciso da ajuda de muitos, de todos os partidos para que a gente consiga construir um país menos polarizado, uma discussão menos acirrada, mesmo que tenham pautas que são muito divergentes e muito caras a determinados pontos de vista, mas eu acho que o fundamental é a gente sempre manter o canal aberto, o diálogo e a construção. E tem sido muito respeitosa. A senhora estreou na Câmara dos Deputados como a candidata mais votada aqui do Distrito Federal e, obviamente, tem seus planos aí futuros. A senhora descarta uma candidatura majoritária ao governo ou ao Senado nas próximas eleições? Eu acho, Caio, que é muito cedo para a gente falar em cargo, campanha, ou os lugares que nós vamos ou não ocupar o ano que vem. O meu maior foco nesse momento é essa construção, é a ajuda para que o país consiga sair da maior crise que nós estamos vivendo da nossa história, que é a pandemia e que, com isso, acarretou milhares de mortos. Infelizmente, muitas pessoas sofrendo, muitas famílias inlutadas. Então, eu acho que seria até leviando da minha parte discutir política para daqui a um ano quando o nosso foco maior é conseguirmos enfrentar os problemas atuais que a gente vive. Mas o presidente Jair Bolsonaro já tem sinalizado que vai entrar para uma reeleição, o próprio governador Ibanez também. A gente vê a movimentação da oposição para construir um nome combativo. Está muito cedo realmente para fazer isso? Eu acho que isso é natural do processo eleitoral do nosso país. Sempre foi assim. Principalmente os políticos que ocupam cargos executivos no momento. É natural que eles disputem a reeleição. Isso é tradicional no nosso país, é uma tradição. e que os outros possíveis candidatos também comecem a se articular para uma possível eleição o ano que vem. Então, nada é diferente do que sempre aconteceu. Os que estão no atual mandato com possibilidade de reeleição começam a trabalhar o que já trabalham ao longo dos seus mandatos. E aqueles que querem disputar uma eleição também começam a fazer as suas conversas para aproximação do que pode vir a ser uma eleição para o ano que vem. Ministra, com essa resposta eu agradeço muito a entrevista concedida ao Metrópolis e por ter os recebido aqui no Palácio do Planalto. Eu que agradeço, Caio, a sua presença. Agradeço a todos do Metrópolis pela oportunidade de dizer que o canal está sempre aberto. O diálogo permanente e a boa informação são fundamentais também nesse momento que a gente vive como em todos os outros momentos mas principalmente nesse para a gente poder se unir em prol do que o país precisa. Unidade, luta pelos mesmos propósitos que a gente enfrenta que é o fim da pandemia a retomada econômica que passa aí pelo setor de serviços tão afetado nesse momento e a gente siga em frente para que dias melhores venham essa é a esperança de todos nós. É isso e você que acompanhou a gente até aqui muito obrigado por essa companhia a gente se vê na próxima e não se esqueça se saiu use máscara cuide de você cuide da sua família a gente vai passar por essa até mais tchau